Hora do recado, telespectador da Tempo aqui, Jaurão. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Estou sempre ligada no seu programa, que é nota mil. Manda um abraço pra minha irmã Gislaine, que fez aniversário terça e disse que a amamos muito. Não, só vou falar isso se chegar um pedaço do bolo pra nós. Olha lá a festança que fizeram lá. Docinho não, docinho eu não como não. Eu não como bolo confeitado também não, sabia? É, eu tô pedindo um pedaço aqui só de charme. Não sei, não consigo comer bolo confeitado. É a Marília do bairro Matinha. Oi, Jaurão. Ah, quatro pedaços de bolo, Jaurão. Falando, entendi quatro pedaços de bolo, quatro minutos. Marília do bairro Matinha, tem a Flotone. É a Marília mandando beijo pra Gislaine. Oi, Gislaine. A interrogação, olha quantos anos, mas nós já vimos aqui que 33, tá? É, é, é. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a Rainara de Patinga, bairro ideal. Manda um abraço pra minha filha Sofia, que está ligadinha. Rainara Maia. Ué, pá, onde é que tá aqui o formigão ali, hein, amor? Hã? Formigona bruta? Ah, deve ser lá no shopping, né? É, aí a filhinha toda. Hã? E viva a criançada. Obrigado, viu, Rainara. Um beijo pra sua filhona. Boa tarde, Nico. Aqui é o Alain de Alpercata. Manda um abraço pra minha mãe Carla em Valadares. Nota mil. Eu li isso aqui já, ué. Mandou de novo. Ah, você não tá confiando em mim, não, rapá. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui assistindo o melhor programa do Brasil. É, ela falou. O Balan Geral. O Balan Geral é sucesso em todas as praças, né? É, só tem fera apresentando aí o mundo afora aí, ó. O meu nome é Admilson. Moro em Ouro Verde de Minas. Nós temos que ir lá, maninha. Ouro Verde de Minas. Tem que ir. Manda um abraço pra minha esposa Maria José. Nico, bora almoçar? É Almeirão ou Jarão que ele pôs aqui? É como? É, ele mandou bem, ó. Suco. Aí se a pessoa não quiser o suco, pode tomar o café também. Já tomou café com almoço? Já? É bom? Meu Deus do céu. Eu tenho um amigo que o café sobra, Jairão, na garrafa e joga fora, não. Ele põe no vasilho, põe dentro da geladeira. Bebe depois. Hã? Misericórdia. Mas vamos falar do prato do homem. Isso é uma colchona de frango, Jairão? O que é que tá fritado ali? Hã? Eu gosto. Frango fritou? Jairão, Jairão, Jairão. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia? Graças a Deus. Sou o Rodrigo do Baixo Santa Rita. Ô, Rodrigo, você anda sumido, Rodrigo. Não sumi não, moço. Você anota mil. Manda um abraço pra minha prima, Janinha, né? Do Vila dos Montes. Ela não perde seu programa por nada. A Janinha tá no Vila dos Montes. A Edna é amiga da Flavinha lá do Hospital Municipal, tá ligadinho. Os servidores, que hoje é dia de servidor, né? Tá todo mundo ligadinho. Obrigado, viu, Rodrigo? Tamo junto. Falando em Santa Rita. Beijo pro meu amigo Renato, brasileiro, dona Zilma e pra essas meninas lindas. Beijo pra você. Essa família eu amo de coração. Boa tarde, Nico. Olha nós aqui de novo curtindo o mais top do Brasil. É nota mil. Manda um abraço pra minha esposa, Dalila, e minha filha, Maria Alícia. Valeu! A Dalila tá abraçada, Maria Alícia.